Se você não tirar, eu tirar ele. Se você tirar, eu bater em você de novo. Você, você. Eu tô bom pra bater. Tá pra quem que eu peco, rapaz? Tinelto, me dá aquela... Pela perda de braço ali, Tinel. Eu tô joado de que eu acertarei o vôlei que chega no chão. Ah, sim, tá. Aquela coisa... Manda de novo. Liga, liga, liga. Ele me deu uma perda de graça. É só obrigado a aceitar, né, cara? Liga, 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 liga. Aí depois eu cheguei lá, você... Eu cheguei no jabu e ganhei o rapaz. Não ganhei quanto a dois, rapaz. Ele vai falar pra caralho. Ele não ganha de um homem desse. Acho que ele não ganha nem de xaulim. Quatro a dois, eu me deu, ó. Ele tá falando chinês ou japonês. Tem nada com inglês. Ele tá falando chinês ou japonês. É fudilha hoje, é fudilha hoje. Fudilha hoje, fudilha hoje. Fudilha hoje, fudilha hoje, fudilha hoje. Fudilha hoje. Arte já pediu claro. Fudilha hoje. Ele tá falando chinês ou japonês. É escrever um livro já Eu vou lá cá, depois eu vou lá tocar Vou pedir pro Gal de Caliço Ah, perdeu Há cinco horas você chega Não, não Vou botar agora, vocês que estão aí Só vou comer um degolado É isso aí Aí quando ele tirou um saco pra ele mostrar o restaurante Eu falei o Cholim, o que é o Cholim? Que ria, meu Deus Quando eu tenho esperado Sei que ela é tão linda, tô com Eu não sei Sei que ela é tão linda, morreu de repente Onde está aquele amor que me saiu O que aconteceu com ele, de repente Puta que pabio Pega, gente Até aí Debala, tá mal Muito jeito de não tomar É, único jeito de não tomar É, único jeito de não tomar É, único jeito de não tomar Respirei Respirei, Cholim Respirei Respirei A única jogada que eu não tomava Ele pagava aqui, pagava lá e vinha, tu viu Pagamento, pagamento danado O que agora? Agora o que? Respirou mesmo Tá difícil Salvar a pedra Tá respirando que tá na beleza De novo De novo Vai salvando devagarzinho Aqui é o gaúcho, rapaz Da fronteira, né? Aqui é o gaúcho Gaúcho, tchê? Aqui é o gaúcho O gaúcho não consegue ganhar nem pata, rapaz Eu não queria te quebrar, não Eu sou o gatinho Aqui é o gaúcho, rapaz O gaúcho da onde? Da fronteira? Aqui é o gaúcho O gaúcho da fronteira sou É o barbaridade, tchê? Olha o gaúcho O gaúcho viu, né? Tem que respeitar, né? Tu vai correr pro empate, hein? Claro, aqui é empate Aqui é empate Não tem Ele vai trocar aqui e já vai dar empate Ele tá tentando ver se podia dar de volta Ah, mas vai dar duas, não pode Exato, ali, mas não pode Aqui Minha esposa dá risada de ti quando tu faz isso aí, cara Agora A ti, rapaz Ontem tava desconhecido Opa, pedrinha de graça? Não, igualou. É o Chaolin mesmo, vocês saem fora aí, que vocês dois são uma régua. Se eu bater em Chaolin, que eu trago um de vocês pra mesa, eu vou bater nos dois também. Tuca Maia, vamos ser realistas, o negócio tá em pátio. Eu não quero continuar. Vou fazer duas dama? Deve ali, Tuca Maia, naquela mulher ali, por dia.